Olá, estou aqui na cidade de Labão e vou levar você até ali a Praça da Fonte. Ali tem a fonte, está transbordando a fonte, eu vou mostrar aí para todos vocês. Então acompanhe esse vídeo até o final, para você ficar contemplando ali a Praça da Fonte. Saindo aqui dessa rua e vou até lá. Vamos que vamos aí, você que está chegando vai se inscrevendo no canal, compartilhe também esse vídeo. E olha aí, nossa cidade de Labão ali, nossa região de Irecê, que é preparando aí para mais chuva mais tarde. Choveu a noite toda e está vindo mais chuva aí. Vou levar vocês até ali a Praça da Fonte. E vou passando aqui por essa rua. Vamos que vamos aí, gente. Você que nos acompanha aí em qualquer parte do Brasil e do mundo, receba aquele abraço do seu amigo Marcos Gaspar. Sertão baiano. É o nosso sertão da Bahia, debaixo de muita chuva. Olha aí essas árvores aí, olha aí, mundo verde. Clima gostoso aqui, nessa manhã de sábado. Vai deixando aquele joinha para nós aí. Faça esses vídeos com muito amor e carinho para mostrar a nossa bela Labão aqui, nesse momento que estou mostrando aqui. E vou até aí a Praça da Fonte. Você vai ficar conhecendo ali a Praça da Fonte. Eu ainda não fui lá, mas disse que está transbordando. Encheu e eu vou até lá. Estou passando aqui de frente ao hospital de nossa cidade. E você aí com seu amigo Marcos Gaspar. Aqui do Marcos Gaspar Sertão Baiano. Então acompanha aí, gente. Vamos que vamos. Olha aí o tempo gostoso aí. Tempo muito... Muito bom aqui. Então acompanha aí. Vou até ali a Praça da Fonte. Marcos Gaspar Sertão Baiano. Ao vivo e a cores aqui, para todos vocês. Mostrando a nossa belíssima cidade de Labão. A praça já está aí à frente. Está bem próximo. Nossa maravilhosa Labão. Labão, né? Para quem não sabe aí, é um município de Labão. É um grande produtor de cenoura. Pois tem vários plantios de cenoura aí. Produz muita cenoura mesmo aqui. É você acompanhando aí através do Marcos Gaspar Sertão Baiano. Choveu a noite toda. Está vindo mais chuva. E você acompanhando aí de dentro de sua casa, aqui, a nossa cidade de Labão. É com muito prazer que eu mostro aí para todos vocês. Façam esses vídeos. Já estou chegando aqui na praça. Então é isso aí, gente. Já estou aqui na praça. Olha aí, ó. Esse... Aqui é a fonte de Labão. Muito grande aqui, ó. Aqui, a água fica lá embaixo. Não tem aqui, não está chovendo. E agora, olha. Muita água. Vou filmar aqui a imagem para vocês verem. Olha lá, ó. Aqui a água fica lá embaixo. Não dá nem para ver a água. Fica lá embaixo, mas agora nesse tempo. Olha como está cheio aí. Muita chuva aqui em nossa região. Uma grande parte do estado da Bahia, muita chuva. Aqui tem esses pés de mandacarua. O pé de mamão lá dentro. Então eu vou dar mais uma volta aqui por essa praça. Para você ficar contemplando aí. Aí de onde você estiver, qualquer parte do Brasil e do mundo. Aqui essa água, ela sai, passa por ali onde tem um viatório de peixe. E volta novamente. Vou levar vocês até ali aqueles peixes. E vou estar contemplando o nosso Labão. Ao vivo e a cores aí sendo mostrado para todos vocês. Olha aqui. Essa grade proteção aí. Olha aí. Aqui é os peixes que eu estava falando. Então é isso aí. Você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Olha aqui. Aqui é a cidade de Labão. Aqui é a Praça da Fonte. Você está contemplando aí. Aqui é esse peixe. A água está um pouco barrenta. Tem um partinho para as crianças ali. Então você que está chegando aí. Deixa aquele joinha para nós. Se inscreva no canal. E agradeço a todos vocês que têm nos prestigiado aí. Assistindo nossos vídeos. Você que mora em qualquer estado aqui do Brasil. Em qualquer país aí do mundo. Meu muito obrigado. E dessa vez aqui mostrando aqui a Praça da Fonte em Labão. Nossa Labão aqui. Olha. Aqui tem os brinquedos para as crianças. Muita pedra. E aí. Lá cheio. Os buracos. Muito verde. Aqui tem essa mini ponte aqui. Você está com o seu amigo. Marcos Gaspar Sertão Baiano. Dessa vez aqui mostrando a nossa Labão. Então se inscreva no canal aí. Se está chegando aí. Compartilha seus vídeos aí. Muito pé de Mandacaru. Aqui na região tem um. Então é isso. Fico muito agradecido aí. Por você. Temos prestigiado. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.